O Esporte Clube Democrata enfrenta o Real Noroeste no sábado fora de casa. Antes de viajar, a Pantera fez um treino. Olhares e ouvidos atentos aos conselhos do técnico para o próximo jogo. Eu costumo dizer que é um cabo de guerra. É um cabo de guerra, tem um pouco de 10 metros. Essa conversa foi parte da preparação do Democrata na manhã desta quinta-feira. Além do diálogo, o trabalho foi dividido em duas etapas. Primeiro, um treinamento físico intenso e depois, atividade com bola no estádio José Mamu de Abas. Autor do gol da vitória contra o Nova Iguaçu, o atacante Iago acredita que não existe receita para voltar a marcar. Mas que vai levar uma pitadinha de tranquilidade e duas de experiência para tentar balançar as redes e superar o Real Noroeste. Acho que não tem receita, é só dedicação mesmo, trabalho dia a dia, porque nós ali atacantes temos que estar sempre buscando a perfeição para quando ter oportunidade a gente concluir. A gente está preparando bem essa semana aqui, treinando bastante sobre a equipe do adversário. A gente tem estudado eles. Espero que a gente possa ir lá também e consiga trazer de lá três pontos. Dos nove confrontos realizados até agora na Série D do Brasileirão, em cinco o Democrata não sofreu gol. E só em uma partida não marcou. Peça importante neste sistema defensivo, o goleiro Gleikon explica que a combinação defesa sólida, aliada ao ataque efetivo, será fator decisivo no duelo em terras capixabas. Fora de casa, com certeza a gente vai bem fechado para poder... A gente sabe que a gente vai fazer gol. A gente só não fez gol em uma partida, nas outras oito a gente fez. Então se a gente procurar não sofrer gols ali, a gente vai sair com a vitória. Então esse é o intuito que a gente vai implantar lá na partida de sábado. A Pantera viaja nesta quinta-feira à tarde para o Espírito Santo, onde enfrenta o Real Noroeste no sábado às três e meia da tarde. Para esta partida, o técnico Paulo César Chardong tem sete desfalques no departamento médico. Outros dois aguardando resultados de exame e um suspenso. A estratégia do comandante será a estrita obediência tática por parte dos atletas dentro do que foi treinado para buscar o resultado positivo. É um elenco de qualidade, a gente tem uma gurizada muito boa, que está querendo algo a mais na carreira, está se dedicando muito. Nesse jogo aqui, principalmente, eu não posso poupar, não tem como poupar. A gente tem que ir com força máxima, porque depois desse jogo a gente vai ter nove dias para o jogo com vitória. E jogo aqui sem nós viajarmos para a gente recuperar jogadores, trabalharmos bem para chegarmos inteiros no jogo contra o Vitória e fazer um grande enfrentamento. Mas esse jogo a gente vai tratar como decisão, igual tratou o último. E o torcedor pode ter certeza que nós vamos colocar uma equipe muito organizada, buscando sempre a vitória com inteligência.